Gente, hoje, quarta-feira, dia 1º de março, a pesca está liberada nos rios de Mato Grosso do Sul. Chegou ao fim o período da Piracema. Vamos acompanhar a reportagem do Isael Espíndola. O período de defesa nos rios de Mato Grosso do Sul, conhecido por Piracema, terminou no dia 28 de fevereiro. Foram 511 quilos de pescado apreendido e 33 pescadores multados em todo o estado. Segundo dados da 6ª Companhia de Polícia Militar Ambiental em Três Lagoas, este período onde a pesca está proibida foi mais tranquila na região em relação a todas as operações de anos anteriores, como explica o sargento Maurício Bersanetti. A 6ª Companhia de Polícia Militar Ambiental, sediada aqui em Três Lagoas, faz uma avaliação positiva, tendo em vista que reduziu as autuações pelo crime de pesca. Só teve um fato que aumentou a apreensão de redes de malhar. Isso daí é um fato negativo. No modo geral, a gente fez um apanhado e foi concluído que foi positivo o período da Piracema. De acordo com o levantamento realizado pela Polícia Militar Ambiental, em Três Lagoas durante a Operação 2022-2023, o número relativo à quantidade de pessoas presas e autuadas foi de 26,66%, inferior à operação passada, de 2021-2022. Foram 12 pescadores multados e 45 na operação anterior. Em relação ao número de pescado apreendido, também foi menor se comparado a anos anteriores. Nesta operação, foram 279 quilos. Reduziu cerca de 26% desse período da Piracema 2022-2023 para o anterior. Então, a gente vê que ou a população está se conscientizando sobre o período defeso, ou, por algum fato adverso, a gente concluiu que foi ameno a depredação nos rios aqui da nossa região. O destaque negativo durante esta Piracema foi a apreensão de rede de pescar, o que é proibido nos rios de Mato Grosso do Sul. Somente aqui em Três Lagoas foram mais de 4 mil metros. A exemplo disso é essa rede com mais de 800 metros, onde os policiais encontraram mais de 31 quilos de pescado. Para se ter ideia do poder de degradação das redes de pesca, nesta operação em ocorrências, em que os policiais retiraram das redes dos rios mais de 50 quilos de peixes mortos que foram doados para as instituições filantrópicas e soltaram mais de 60 quilos de pescado, que morreriam enroscado nos materiais ilegais. Mesmo sendo proibidos, é muito comum a apreensão destas redes, como explica o sargento da PMA, Maurício Bersanetti. Aqui na região de Três Lagoas, tem o nosso alagado aqui da represa, e ali para o profissional é permitido a pesca com rede. Dentro das especificações de malha, tendo a identificação da rede, é permitido. Porém, algumas pessoas fazem o uso proibido da rede, porque tem a facilidade de pescar uma maior quantidade de peixe. Como o rio é extenso, então as pessoas estão usando redes muito extensas, rede com mais de mil metros, e isso daí é altamente ruim para o meio ambiente, porque ali vai pegar todo tipo de peixe. Peixe de tamanho inferior ao permitido, peixe já em época de desova, que é no caso agora da piracema. Inclusive, algumas apreensões que foram feitas de rede, foi observado que praticamente 80% dos peixes que estavam na rede, estavam próximos da desova. Outro fator que contribuiu nesta piracema veio dos céus. As chuvas que caíram nos últimos meses, impossibilitou que os pescadores desrespeitassem o período de defeso e fossem para os rios Paraná e Sucuriú. Aqui, tanto no Sucuriú como no rio Paraná, ali é um corredor de vento. Então, como está chovendo praticamente todo dia, nesse período de chuva é perigoso navegar nesses rios, porque ali formam marolas. Para quem não tem conhecimento do rio, o perigo de afundar a embarcação é alto. Então, um dos fatores de ter diminuído ali a pesca nesse período de defeso se deve a um mau tempo, que a gente está tendo praticamente de dezembro até agora, os meados de fevereiro. Vale ressaltar que a pesca está liberada, mas os pescadores devem ficar atentos às regras para retirar qualquer exemplar dos rios e, principalmente, na hora de transitar com esse pescado. A partir de 1º de março de 2023, a pesca é liberada. Porém, vale ressaltar, nos rios do estado, continua em vigor a cota 1, o qual o pescador amador tem direito a pescar um peixe nativo dentro da medida e o peixe exótico não tem cota. Ele tem que estar com a carteira de pesca emitida pelo Imaçu, aí ele pode praticar a pesca amadora. Agora, já o profissional continua a mesma legislação em vigor, ele volta a ter a cota dele também, podendo usar os petrechos permitidos para ele. E lembrando que no transporte também de pescado nas estradas de Mato Grosso do Sul, continua valendo a cota 1. O pescador só pode transportar um peixe nativo por pescador com autorização de pesca.